Quando a perseverança se une à ciência e tecnologia, para levar o progresso ao maior número de pessoas possível, está materializada uma missão. Em janeiro de 1980, nasce a Inmeve, trazendo à realidade uma tecnologia pioneira e exclusiva, revolucionando o mercado veterinário nacional. Desde então, a empresa é detentora legítima da tecnologia de fermentação e liofilização das bactérias de rumo. Uma solução natural e eficiente, sem resíduos ou necessidade de descarte da produção. Anos de pesquisa e investimento levam a quatro linhas de atuação para diversas espécies, saúde animal, aditivos probióticos, suplementos e pet. Cada passo da Inmeve está intimamente ligado à origem de sua missão. Onde chega um produto, chega também saúde, rentabilidade, desempenho, melhores índices zootécnicos e muito carinho. Fruto da qualidade de uma produção rigorosa, mantida por uma equipe extremamente qualificada e comprometida. No campo, nos tanques, nas granjas ou junto ao seu pet, você sempre tem o melhor quando usa um produto Inmeve. Tudo isso está ao seu alcance. Em todo o Brasil, se expandindo numa rede de distribuição internacional, eficiente e acessível, alinhada a uma comunicação rápida e eficaz. A Inmeve está localizada em Jabuticabau, interior do estado de São Paulo, situada em uma malha viária privilegiada, mergulhada no agronegócio em expansão, assim como num polo de conhecimento reconhecido mundialmente. Uma empresa visionária, comprometida com a inovação em tecnologia, para maior rentabilidade e lucratividade de seus clientes. Além de soluções para saúde e nutrição animal, complementando seu portfólio de produtos, a Inmeve envereda por um novo caminho e inicia um projeto na área agrícola. Uma nova estrutura fabril e modernos laboratórios. Já abrigam produtos inovadores, trazendo novos conceitos e versatilidade para a agricultura. Tendo sempre como base a pesquisa e o conhecimento, que são capazes de romper limites, converter benefícios em resultados reais e eficiência em lucratividade. É inovação para transformar. Inmeve. Saúde e biotecnologia em nutrição animal. Inmeve. Saúde e biotecnologia em nutrição animal.